Quando o Francis enganou, recusou 8 milhões de dólares de Dana White pra renovar com o UFC, vocês viram que eu torci bastante o nariz aqui no canal. Porque vamos combinar que não é dinheiro de pinga, nem considerando grandes estrelas do boxe. E isso é por luta, né? Não é uma apresentação apenas. Se fisgasse um campeão ou ex-campeão mundial de boxe, Francis provavelmente faria mais do que isso em uma luta. Mas se fosse nocauteado, na luta seguinte a situação já muda. Ainda assim, disse que não dava pra julgar. É o sonho do cara se testar no boxe, ele não se sentia valorizado no UFC, não gosta da forma como a empresa é gerida e tá certo, os incomodados que se mudem. Acho também que tem um conservadorismo meu aí na equação. Porque o ser humano naturalmente tem medo do desconhecido, da mudança. Tipo, pra que sair do MMA, um esporte onde você tá no topo, pra uma aventura que pode durar pouco e acabar mal? Acontece que as grandes biografias, sejam elas esportivas ou não, só são grandes biografias porque em algum momento a pessoa botou a cabeça na guilhotina dessa forma. Claro, a gente tende a lembrar só dos casos de sucesso e esquecemos dos milhões que acabaram sem pescoço. Mas Francis quer ser um desses, quer ir além, tentar o que ninguém fez. E o ineditismo, claro, é extremamente difícil, desafiador, desconfortável. Pro Francis ser bem-sucedido nessa caminhada, considerando que ele já vai fazer 37 anos e não tem tempo pra escalar toda a montanha do boxe, sempre só teve um único caminho. O Alexander Usik, Anthony Joshua, Deontay Wilder ou Tyson Fury aceitarem uma luta com ele. Qualquer outro nome não vai pagar esses 8 milhões oferecidos pelo Dana White e nem chamar a atenção do público. E provavelmente vai vencer o Francis ainda assim. Bom, o Fury disse publicamente que topa, contanto que a luta de unificação dos cinturões com o Usik não saísse. E tudo indica que agora vai sair. Pro Francis, não teria problema esperar até mais o fim do ano. Aliás, no caso dele, quanto mais treino específico de boxe, melhor. Só que, de novo, entramos naquela zona cinzenta. E se o Usik ganhar? E se tiver revanche imediata? Uma revanche imediata entre eles faria muita grana. E se o Fury só tá tirando onda de valentão, sem qualquer interesse de enfrentar o lutador de MMA? Porque pro campeão de boxe, que é o lado A da equação, é altíssimo risco e baixa recompensa. Esse retrato me deixou um pouco preocupado, porque o Francis tá botando a carreira dele toda à mercê da decisão de um cara. E ele não é mais garoto. E o Fury havia sido o único a topar publicamente o desafio. Até sugeriu que fosse dentro de um cage, com luvas de quatro onças, Mike Tyson de juiz e, claro, regras do boxe. O Usik não se pronunciou, porque, claro, nem faz sentido. Ele tá focado em vencer o Fury. E o empresário do Anthony Joshua disse que o cliente não tá interessado. Só que, nessa última semana, outro tubarão mordeu a isca. E aí, o arriscado plano do Enganou pareceu muito mais factível. Falo do excitante Deontay Wilder, campeão da WBC de 2015 a 2020, com direito a 10 defesas de cinturão e 97% das vitórias por nocaute. O cara soma 42 vitórias, duas derrotas e um empate. Sendo as duas derrotas e o empate contra o Tyson Fury. Mas ele também aplicou o knockdown no gigante inglês. O Wilder disse o seguinte a 78 Sports TV, abre aspas. Quero fazer um acordo por duas lutas. Todo mundo sempre vem pro boxe, mas vamos fazer isso. Você vem pra minha casa, depois eu vou pra sua. Sou um guerreiro de verdade. Pra mim seria algo lindo. Falando de coração, sorrio quando penso nessa luta. Espero que aconteça. Aí a cereja do bolo é a seguinte. Ontem, na sexta-feira, Wilder se declarou agente livre. Sem laço estreito com nenhum promotor. Pronto pra trabalhar com qualquer promoção. Francis imediatamente reagiu da seguinte forma no Twitter, abre aspas. Bem-vindo ao mundo livre. Espero que você seja um homem de palavra. Te vejo em breve. Hashtag enganou Wilder. Aí a gente já tá falando de um evento inédito na história dos esportes de combate. Duas lutas pra captar a atenção total do público. Tanto do boxe quanto do MMA. Numa delas, é verdade, a chance do Francis é praticamente zero. Mas na outra, ele tem a chance de tirar onda. Porque a chance do Wilder também é praticamente zero no MMA. Então, além de duas bolsas superiores aos 8 milhões de dólares do Dana White, ainda é possível sair bem na fita. De repente, indo melhor na casa do colega do que o colega na sua casa. Apenas uma luta contra o Fury no boxe não haveria essa possibilidade. Ele estaria indo basicamente pra ser nocauteado e perder valor de mercado. Mas não escutem só a minha opinião. Olha o que o Alex Poiton Pereira disse pro Guilherme Cruz essa semana no podcast Trocação Franca. Abre aspas. Depende com quem o enganou vai lutar. Se vai ser contra a elite. Se for contra o Fury, é suicídio. Se ele realmente for lutar com esses caras, vai ser só pelo dinheiro. Imaginando que dê a lógica. O Francis perde no boxe, mais no MMA, bota pra baixo e amassa. No processo, ele vai ganhar muita grana e muita notoriedade. Fiquem seguros que nesse ponto o Dana White faz outra proposta pra trazê-lo. Especialmente se John Jones vencer o Cyril Gunn no UFC 285 agora, em março. O próprio Joe Rogan deu a planta. Abre aspas. O mundo perfeito é o enganou ir pro boxe, fazer muito dinheiro. Aí o Jones e o Gunn lutam. Um deles vira campeão do UFC e o enganou volta. Ele pode perfeitamente voltar. Francis, se você estiver ouvindo isso, senhor, por favor, não assine um contato de exclusividade com o boxe. Claro, ainda não tem nada assinado e esse tipo de mega evento, principalmente incluindo estrelas do boxe, muitas vezes dão zebra. Mas pensando positivo, eu tenho que tirar o chapéu pro predador aqui. Porque ele disse não quando 99,9% de nós teríamos dito sim e por isso corre o risco de entrar pra história. Fica a lição pra mim. E claro, esses são apenas os meus dois centavos. O meu ponto de vista é o que vocês acham dessa nova dinâmica, essa nova possibilidade. Enganou versus Wilder. Super desafio boxe e MMA sair do papel. Ou enganou virar uma estrela global de repente. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like pra premiar o tio pelo vídeo no sábado de carnaval. A gente não para. Domingo vou gravar vídeo pra vocês também. Todo dia tem sexto round aqui. É só clicar na mãozinha positiva aqui embaixo. Não percam também a minha última resenha, que foi sobre Cyril Ghanne versus John Jones. Por que eu mudei de ideia e pra mim agora John Jones é favorito. Eu não acreditei no que o menino francês disse, né? Você clica aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. E até amanhã.